Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje vou trazer maquiagem da Copa, pois é, estou um pouco atrasada, né? Já ocorreu o primeiro jogo do Brasil e ficamos naquele 1x1, jogo super tenso, eu acho que teve muita roubadeira no jogo, assim, não sei, tenho lá minhas considerações sobre o primeiro jogo, mas assim, estão tentando, né? O importante é que rumo ao hexa. Então estamos nesse clima aqui de verde, verde e amarelo, né? Para poder fazer esse vídeo de make para vocês, uma make bem rapidinho, super prática, vai ter uns detalhes de brilho para ficar bem bonito, né? Para dar um tchan no visual e espero muito que gostem. Chega de blá 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 e bora lá para esse vídeo, tá bom? Então, pessoas, já adiantei o serviço, já fiz as minhas sobrancelhas com essa pastinha, que é do Shopping Mizei, apliquei corretivo líquido e eu venho com essa paleta que é a única que eu tenho colorida, que tem tons, assim, voltado para, né, verde e amarelo. Primeiro eu vou esfumar o côncavo, né, para dar uma profundidade um pouquinho maior no meu olho, né? Vocês sabem que o meu olho é caidinho, então eu preciso dar uma profundidade nele. Aí eu venho com essas esponjinhas e começo aplicando a parte amarela do canto interno ali do olho, até mais ou menos na metade. Aí depois eu venho com o verde. Primeiro eu aplico um verde claro e depois eu tento mesclar com o mais escuro, só que essa minha sombra, mesmo com corretiva, ela ficou muito clarinha, então ela não deu aquele realce que eu queria que aparecesse bastante a cor, né? Então eu acabei esfumando para não ficar marcado, daí ele deu mais uma apagadinha. Mas, né, gente, era o que tínhamos para fazer a nossa make. Agora a gente vem com o azul, aplica toda a parte ali de baixo, né? Depois dá uma puxadinha, assim, para dar uma levantadinha no olhar. O glitter que eu vou usar é um glitter um pouquinho mais claro, vou usar cola permanente para colar o glitter, e esse pincelzinho que eu uso para delinear, que é aquele meu pincel de artesanato, né? Já vou aproveitar, vou colocar os cílios postiços, passar máscara, já vou adiantando tudo. Aí tem esse dourado muito lindo desse quarteto da Abelha Rainha, e eu passei no canto para dar uma realçada, para dar uma iluminada um pouco maior com o amarelo. Aí a parte do iluminador desse duo ali da Belly Angel, eu vou passar ali no arco da minha sobrancelha para dar uma iluminada, porque já que é uma maquiagem temática, esse truque da esponjinha, que a gente vai tirando o excesso para não mesclar com as cores, é muito bom, tá, gente? Você pega essas espuminhas que você usa para fazer penteado e coloca com o pincel para tirar o excesso, fica muito bom, dá super certo. Ó, eu dou mais uma esfumadinha para garantir. Agora eu venho aplicando a base, com a esponjinha úmida, na verdade é um BB Cream que eu estou aplicando, né? O pó desse meu, dessa minha paletinha, que também é lá do Shopping Misei, está acabando as minhas cores claras, gente. Eu estou usando tanto, estou amando tanto, que está acabando. Aplico principalmente na parte onde eu usei o corretivo mais claro, aí eu venho com a mesma paleta, com um tom mais escuro, e vou fazendo o meu contorno. E aí eu venho com o pincel leque e pego aquele mesmo iluminador que eu usei para iluminar na minha sobrancelha, abaixo da minha sobrancelha, eu passo no nariz, no arco do cupido, ali no canto, nas maçãs, né? E vou iluminando. Aí, batom, eu vou fazer uma misturinha. Esse 01 da Belly Angel, ultramatte, e esse da Epic, o dourado. Primeiro aplico o nude, depois eu venho com o dourado. E este é o resultado final da nossa maquiagem, gente. O que acharam? Gostaram? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no meu canal. Um super beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho